Enquanto o dólar está lidando com dificuldades, estamos acompanhando Patrick Ray de The Adam's Principle para discutir o que está a ocorrer com o dólar e o que podemos esperar para ver a seguir. Patrick, bem-vindo. Primeiramente, para começar, temos visto que as atas do Fed mais recentes indicam que poderíamos ver uma subida das taxas em breve. Em o que mais temos que prestar atenção desta reunião e o que podemos ver a seguir? Eu acho que uma grande coisa que surpreendeu toda a gente nas atas do Fed na semana passada é que muitos membros revelaram a preocupação em termos do IPC. Já estamos em dezembro, mas isso poderá afetar as taxas de juros. Após de ter umas conversas com muitas empresas e traders, eu descobri que muitos delas, ao negociar, preferem posições do dólar em curto prazo por causa da possível revisão do IPC num sentido descendente. E, por último, será que veremos grandes choques no mercado e como o Fed está preparando para o pior cenário possível? Na minha opinião, a coisa mais preocupante é a curva do rendimento do GUA. Recentemente, houve uma preocupação em termos do spread entre as obrigações de 2 e 10 anos, que está quase desaparecendo. Eu acho que, quando eu verifiquei na última vez, o mesmo era 0,6. Isso significa que a expectativa para as taxas é mais alta contra a expectativa inferior do IPC no indicador de 10 anos. Isso é uma razão de preocupação para muitos traders e Fed. O Fed não exclui a possibilidade de apertação da política monetária. Existe a probabilidade de venda direta das obrigações de tesouro há 30 anos para uma estabilização do indicador de longo prazo, porque agora o mesmo é realmente plano. Estamos aproximando-se à inversão que nos faz lembrar da crise econômica de 2008. Todas essas preocupações talvez têm mais a ver com o ano 2018, mas certamente vale a pena serem consideradas. Combinando tudo isso com as jatas muito dovis, indica para umas expectativas bastante limitadas em termos do IPC. Tudo isso não é favorável para a resiliência do dólar. Patrick, muito obrigado. Agradeço por assistir. Caso se gostou desta entrevista e gostaria de descobrir mais, volte a clicar para a Ducascope TV. Agradeço por assistir.